É, é, é! É, 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 é! E quanto tempo durou estudiando? Estudiando cinco meses. Cinco meses. Ah, e a professora, que paso? O que foi o que a professora lhe regalou? Un quaderno? E? E você escrevia aí, verdade? Eu queria. Você queria muito a professora? Ah, eu queria. Acorde. Eu queria que você durou de aguacil, papito. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. O que é isso? O que é isso?